Esses dois camaradinhos vocês conhecem, né? O Marcos e a Frida. Hoje é dia mundial dos animais e também de São Francisco. Então eu vou mostrar uma coisa que talvez poucas pessoas conheçam. Eu vou mostrar pra vocês aqui, tá? Então, fica comigo. Eu moro num sítio e os meus tios, há 30 anos, eles têm um trabalho. Não só num trabalho, mas eles têm uma prática que eu faço junto com eles, que é retirar cachorros, gatos das ruas, mas principalmente aqueles que estão realmente machucados ou com uma situação muito séria, muito grave. Então, geralmente são animais com bicheira, cachorros que alguém jogou água quente e eles tiveram um derretimento da pelagem. Então, eu não me considero um protetor, mas é um trabalho que a gente tem aqui. Então a gente tem mais de quase 40 cachorros e gatos aqui, 10 gatos e 30 e poucos cachorros. Acho que 36 a gente tá agora, né? Só nesse momento. E aqui, ó, aqui estão alguns pratinhos de comida dos cachorros. Eu vou mostrar eles pra vocês, os canis aqui. E espero que vocês gostem. Essa aqui é a violeta, vai ser a primeira. Tá chovendo, né? E eles ficam numa situação assim, como estão na rua, né? Mas as casinhas ali, ó. Então é muito legal esse trabalho aqui. Então foi isso. Também sou vegetariano, né? É uma prática também que vem dos meus tios. E eu só acho muito hipócrita, sabe? Em época de eleição, quando alguns candidatos se apropriam da pauta animal simplesmente pra ganhar votos. e não tem realmente... Muitos nem vegetarianos são. Outros só tentam pegar a pauta animal porque dá voto. E tem qualquer tipo de prática ou qualquer tipo de honestidade em relação a isso. Muitos, inclusive, pegam animais, fazem vídeos, publicam na internet pra ganhar votos e depois largam esses animais nas ruas. Então essa é... É uma pauta que realmente eu me importo e batalho e devo isso muito aos meus tios, como eu já falei. E aqui a gente tenta fazer o possível, né? Pra tentar amenizar essas questões. E temos pautas. Espero que vocês acompanhem aí da causa animal. Tá certo? Grande abraço. Feliz Dia Internacional dos Animais e São Francisco que foi um grande exemplo histórico pra todos nós.